Bom dia Brasil, bom dia gente Show do esporte Esse é o Nenê que jogou no Vasco Com a número 7 Quem tá assistindo o jogo, tá ele aí Edmundo Tá aí Edmundo Esse daí é Marcelo Cesar, conhecido como italiano Diego Aguirre Vamos nessa, Stoichkov Opa, tá aí ele, ó o Marco Antônio Ele fez um bonito gol Hoje No Torneio São Marcelino Champagnat 2019 Primeira rodada de 20 rodadas que vão acontecer 20 ou 21 Cada time tem 10 jogos São Patrício Paulo Quintanilha Alô Prost Aqui, aqui, ó Essa bola é boa Patrício Essa bola não Pronto a chegada Não é o lateral Vamos ali não Posta aí, ó Vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem 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 Deixa um aqui no meio Vem 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 Vamos ver o que vai acontecer aí. O jogo continua. O Carlos Henrique, está partindo o Carlos Henrique? Se quiser só falar rapidinho contigo o Carlos Henrique, tem que partir? Beleza. Marcelo Cesare. Vai Léo, vai Léo. Isso! Vai Léo. Olha o Hebe, Hebe. Está batendo para caralho. Hoje tem samba do Xoxó. Vamos lá. Opa, o Dorival. Dorival! Olha o Dorival aí. Ferreira, Silvio. Fala tudo, Silvio. Beleza? Silvio. Olha aí, meu querido. Como é que está saindo? Tranquilo. Olha aí, cara. Está em casa. Está jogando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Daniel. Daniel, depois eu preciso falar contigo aí. Deixa eu avaiar. Deixa eu ficar tranquilo. O negócio também está bem. Vamos lá, gente. Colpas. Alô, Prost. Falta. Governador. Opa, governador. Olha o Daniel. Daniel, a gente quer fazer... Lembra daquele rodízio que a gente fez de cada um fortalecer um jogo? A gente pode... Você consegue fortalecer o de hoje? Aí depois do outro é 25. Tá, tu tem 25 aí? Tem, tem. Mas está lá do outro lado. Você vai sair agora? Vou, estou indo embora. Ih, é porque eu estou gravando aqui. É porque falta 18 minutos. Você consegue ver aqui? Se não é que vem, eu faço, então. É, é porque... Daniel. Vai lá hoje. Daniel. Eu vou pedir para ele segurar aqui para mim. Você pode segurar para mim aqui a câmera, cara? Eu vou contigo. Ele vai filmar melhor que você. É para filmar? É, filma o jogo. Filma o jogo. Eu vou... Dois minutinhos eu volto, tá? Dois minutinhos. Valeu. Eu estava de frente. Estava em outro lado para cabecear. Estava de frente. Ele cabeceou. O que a bola era o gol. Ele desviou. Ele é quem gerou a trajetória, ele tá vendo? Exatamente, ele não lembra, foi pronto, falando sério, não é o teu, tá bom, foi em pé. Salta aí, salta aí. Salta aí, salta aí. Salta aí, salta aí. 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 Obrigado.